O que eu mais quero é te amar na praia Dizem te amo bem na tua cara O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo E traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizem te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizem te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na tua cara Ah, dizem te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizem te amo bem na tua cara Ah, dizem te amo bem na tua cara Ah, dizem te amo bem na tua cara Não, tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa As coisas buscar E aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui Começa logo a chorar Pergunta, tem certeza O que quer que me dá Aí eu te abraço Pra te consolar E tu abraça e com essa boca Pode tirar minha roupa Pega e me ama E é toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moleto com ela Só pra vir lá Na casa dela buscar Ela foi emana com meu moleto E pra judiar o seu cheiro dela Da minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai botar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Não, tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas buscar E aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui Começa logo a chorar Pergunta tem certeza Que quer terminar Aí eu te abraço Pra te consolar E tu abraça e com essa boca Pode tirar minha roupa Pega e me ama E é toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moleto com ela Só pra eu ir lá Na casa dela buscar Ela foi embora com meu moleto E pra judiar Deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai mudar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Eu rezo pra você achar o amor Toda sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja o homem pode te passar feliz Já que eu não fui essa pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre pra onde você sonhou doivar E faço amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante cá Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Chama aí, bebê Eu meço pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Ele seja o homem pode te passar feliz Já que eu não fui essa pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre pra onde você sonhou doivar E faço amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante cá Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo O nome de Pai superia do Toninho Tua saudade já não é tão forte Mas tua voz me causa incerteza Eu tenho certeza que quer ir embora Se você for sabe não tem mais vão Dessa vez Qual será a discurso de rapada que você vai usar Dessa vez Fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida E se der saudade eu não vou recair Eu recomeço a sua partida Mesmo chorando eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida E se der saudade eu não vou recair Eu recomeço a sua partida Bora Danilo Mix Tua saudade já não é tão forte A tua voz me passa incerteza Eu tenho certeza que quer ir embora Se você for sabe não tem mais vão Dessa vez Qual será a discurso de rapada que você vai usar Dessa vez Fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida E se der saudade eu não vou recair Eu recomeço a sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Eu recomeço a sua partida Eu vivaço, eu vivaço, bebê! Arroja! Sucesso aí, pai! Meu nome de Naldir Divulgações Para Gustavo Barber, DJ Marcelo Ruz Eu não tenho Roninho da Mídia Eu não tenho Roninho da Mídia Eu não tenho Gustavo do Gosse Vai Santa Vitória, aquele abraço, meu parceiro Meu nome dele é o DJ Estourado, meu pai Eu tenho a foto de vocês com uma legenda de testão Eu adei O nome dele nasceu de um lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que estou sempre aqui Se precisar desabafar Meu nome é tudo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio desses Escute aí o barulho do foguete Eu tenho a foto de vocês com uma legenda de testão Cadê o nome dele Cadê o nome dele nasceu de um lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que estou sempre aqui Se precisar desabafar Meu nome é tudo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio desses Escute aí o barulho do foguete Bora, Marcinho Guita Bora, Thiago Teclas Chás pra na semana, bebê Danilo Mix E o nome de Mercadinho é resumido Bora, Marcelo, meu parceiro Música Vão vai desse meu coração E não me deixa de esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando Vai em você lê Só trabalho sabe a ver E só cê sabe ver É você me usando e usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta Trocando quem prestar porque não presta Trocando quem prestar porque não presta E eu não tem fome Eu não tenho fome, mas bastos Bora, Joãozinho Rocha Trocando quem presta Trocando quem presta Trocando quem presta E eu não tem fome E eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta E eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta E eu não tem fome Trocando quem presta Trocando quem presta E eu aqui nessa cama fazendo merda Vai embora, não me deixe aqui Porque eu não sei de mim, sem nem você Não vou suportar ver você partir Juro, pois não sabe nem viver Vai embora, não me deixe aqui Porque eu não sei de mim, sem nem você Não vou suportar ver você partir Juro, pois não sabe nem viver Que jovem eu fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Vai embora, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Que eu te vender vou morrer de paixão Desfaz as malas e abraça forte Diz que não vou fazer mais, sou comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo Que eu te vender vou morrer de paixão Desfaz as malas e abraça forte Diz que não vou fazer mais, sou comigo não Não vai embora, não me deixe aqui Porque eu não sei de mim, sem nem você Não vou suportar ver você partir Juro, pois não sabe nem viver Não vai embora, não me deixe aqui Porque eu não sei de mim, sem nem você Não vou suportar ver você partir Juro, pois não sabe nem viver De joelho, fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Não vai embora, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Que eu te vender vou morrer de paixão Desfaz as malas e abraça forte Diz que não vou fazer mais, sou comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo Que eu te vender vou morrer de paixão Desfaz as malas e abraça forte Diz que não vou fazer mais, sou comigo não Chá, bebê Bora, Tiago dos Teclados Passinho aqui, até E o nome de Baixoperia do Toninho Vai enviando aquele abração Bora, Toninho Produções E o nome de LL Peças e Seguições Bora, Lourinho Não precisa negar E tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô pensando Vem a boca sua, sua na minha Então vem Vem a boca sua, sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo soar Se tu tá me querendo Então vem cá Pra cama pega fogo E vamos te amigar Vem a boca sua, sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô pensando Vem a boca sua, sua na minha Então vem Vem a boca sua, sua na minha Então vem Vem a boca sua, sua na minha Se tu tá me querendo Então vem cá Pra cama pega fogo Fazer o corpo solar Se tu tá me querendo Então vem cá Pra cama pega fogo E vamos te amigar 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 Obrigado.